Amém, irmãos! Paz do Senhor Jesus! Hoje é tarde, seis horas e dois minutos. Agora foi que eu me acordei, só deu tempo, me escovava os dedos. Estava dormindo muito, me acordei, eram umas quatro horas, e depois peguei no sono e ferrei, e acordei agora. A estrela de secar a carne já saiu. Mas eu estou aqui com a palavra do dia, eu fui já gravado. Está no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 29, versículo 12. Jeremias capítulo 29, versículo 12, diz assim, Então, me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha, então, me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O versículo 13 diz, E buscar-me-ei e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Queridos, é uma promessa muito rica, muito forte, muito boa, que Deus dá para nós. Dizendo para nós que busque a Ele, que Ele ouve, quando nós buscamos a Ele de todo o coração. E eu acho isso uma coisa maravilhosa, quando nós estamos em uma campanha. Uma palavra dessa, nós em uma campanha, ela é maravilhosa. Ele diz, então me busque, ore, que eu vou ouvir. Eu sei que a vitória do homem está na oração. Eu sempre falei isso, sempre, porque eu vi, Deus já ouviu muita oração. Já me ajudou em muitas horas, porque eu precisei tanto de Deus, e Ele me ajudou. Então, é, na oração, o negócio está na oração. A gente pode ir buscar a Deus, que a gente pode pedir as coisas a Deus, e Deus ouvir. E é muito maravilhoso. No mesmo livro de Isaías, só que, de Jeremias, aliás, só que no versículo, capítulo 33, versículo 3, Ele exclama a mim e respondeste a mim. E aqui é Jeremias 29, 12. Então, me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouviria. É maravilhoso quando Deus está falando essas coisas para nós. Queremos receber a nossa oração, queremos receber a nossa palavra. E Deus é muito bom, em tudo Deus é bom, Deus é fiel em tudo. Agora, eu recomendo, eu vou buscar Ele de todo o coração. Quando Ele está em terceiro, ou em segundo, ou em último lugar, quando nada mais funciona, é que a gente vai atrás dEle. Isso aí não funciona. Nunca funcionou. Mas quando você coloca sempre Ele na frente, em todas as áreas, tudo que você vai fazer, você ora, você busca a Deus, você espera a palavra de Deus, você espera a resposta de Deus, e ora para que Ele veio abençoar. A palavra de Deus diz que bom é entrar dentro do quarto, fechar a porta, não falar nada alto. Nem para o inimigo ver os projetos da minha casa, e orar, entregar o nosso problema para Deus, esperar em Deus. E agora, na campanha, então, aí, eu creio que Deus vai abençoar. E ele é maravilhoso, e está dizendo aqui, então, irei, me busque, meu coração, que eu vou ouvir as orações de Deus. Isso é, para nós, uma coisa maravilhosa. Aproveitando isso, aproveitando essa palavra, aproveitando esse momento que Deus falou isso, para mim, para nós, eu vou orar, vou pedir a Ele alguma coisa, para a igreja, para nós, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, Pai Santo, que está no céu, o grande e poderoso é o Teu nome. Às Tuas mãos eu entrego toda a nossa vida, a nossa igreja, o povo da igreja, é claro. A igreja é o povo, meu Deus, que tem projetos, que tem necessidade, que tem precisão, que recebeu o amor. E todos nós que temos os nossos problemas, que enfrentamos as nossas dificuldades, abençoa cada um de nós, meu Deus, derramando sobre nós a Tua chiquezada. Nessa campanha, batizando pelo Espírito Santo, repreendendo os problemas que atrapalham nossas vidas espirituais, abrindo portas para aqueles que precisam, se todos nós precisamos, é claro, de emprego, de condição financeira, do pão de cada dia, da nossa vida espiritual também. Nós, Senhor, supra cada precisão das nossas vidas. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abraçá-nos.